Olá meus irmãos, bom dia para quem está em bom dia, boa tarde para quem está em boa tarde, boa noite para quem está em boa noite e paz para quem está em paz com Jesus Cristo. Se você vê pela minha fisionomia, é uma fisionomia já de cansado, que até agora hoje é dia 26, então eu estou terminando agora, encerrando as minhas atividades. Eu quero desejar a vocês aí, talvez seja o meu último vídeo até dia 5, tá? Você que é membro aí, fica tranquilo, depois que eu voltar vai ter muito conteúdo. Eu preciso aí de um descanso, eu preciso da compreensão de vocês, você que é inscrito também. Então, está aí o meu abraço, a minha paz, os meus desejos do coração. Nesse ano de 2020, que seja um ano aí abençoado, um ano próspero aí na vida de cada um de vocês. Eu tenho certeza de uma mudança muito grande no ano de 2020, porque é uma oportunidade de Deus e mais um ciclo de 365 dias que vai começar de novo. Então, vamos fazer, tentar fazer o melhor, ser pessoas compreensivas, pessoas dedicadas, pessoas que verdadeiramente mereçam essa oportunidade da vida. Fica um abraço do professor. Quero desejar aí a você um forte abraço, que o ano de 2020 seja um ano muito próspero, de muitas vitórias, viu? Que Deus continue abençoando a cada um de vocês aí, grandemente aí, viu? Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo. Eu tenho aí projetos para o ano que vem, projetos maravilhosos aí, que foram construídos ao longo desse ano, mas chegando aqui ao final desse ano, estou cansando a mão aqui já, foi chegando ao final e a gente está bem estafado, está cansado. Então, esse vídeo é um vídeo aí de agradecimento, é um vídeo aí de muita alegria aí por você que faz parte dos 40 mil inscritos. As placas aí, vocês, dos 40 mil inscritos, vocês ganharam, né? Vamos estar mandando aí, está tudo meio atrasado, porque nós temos em obra, muitos projetos aí na obra de Deus, projetos aí no material também, no espiritual. Então, que Deus abençoe grandemente, tá? Eu vou deixar esse vídeo aqui e vou fazer alguns vídeos, eu vou lá na Argentina, vou dar uma passeada no Paraguai, depois vou trazer uns vídeos para vocês no Paraguai aí, tá? Vou lá atrás de ferramentas, vou lá atrás de algumas coisas também que a gente está estudando também, energia solar, estamos estudando também no break, estamos estudando, do lado da mecânica, nós estamos fazendo já um estudo eletrônico, né? Porque assim como a gente trabalha com o Doologic, Emotion, a gente trabalha já com os módulos, já faz, já é muito importante quem trabalha com Isitronic, Doologic, Emotion, todo robotizado, entender um pouco de módulo, né? Então isso eu vou trazer para vocês também, todo esse conteúdo eu vou trazer para vocês aí que são inscritos, para você que são membro. Fica um abraço, professor, aí. Peço a compreensão de todos, viu? A compreensão de todos, eu estou saindo hoje de madrugada, amanhã de madrugada, eu vou sair dia 27, então ali pelo dia 4, 5 eu estou voltando, e ali vou voltar com a energia toda ali, pode esperar em grandes vídeos aí, já tenho caixa ali, ó, eu tenho caixa da... eu tenho caixa qual? Eu tenho caixa da BMW, eu tenho caixa do Kwid, eu tenho caixa... aquela caminhonete, uma grandona, tenho caixa de carros em TRW, eu tenho caixas aí, ó, preparado aí, tenho caixa da 4x4 da Pampa, tá? Então fica esse abraço, professor, nesses 5 minutos aí que você me aguentou, um abração aí, e eu quero aí que você deixe um like aí, e compreenda aí, e esse ano de 2020 vai ser um ano de muitas vitórias aí, tá? Eu estou com você aí, e tenho certeza que você vai ser um grande vitorioso, em nome de Jesus, em nome de Jesus, e em nome de Jesus. p deve ser um grande vitorio, Obrigado.